Será que as pessoas não entendem que reclamar o tempo todo não vai mudar nada na vida delas e que essa atitude é danosa para elas mesmas? Danilo, agora entrando num assunto muito interessante. Pessoas que reclamam demais da vida só enxergam o lado negativo das coisas. O que você tem a dizer sobre isso? Qual a sua opinião? João, é muito fácil perceber quando uma pessoa reclama de tudo quando uma pessoa é negativa. É simples. De 10 coisas que essa pessoa fala, geralmente 80% são coisas negativas. Então se a pessoa tiver a percepção, se ela sair do automático, ela começar a reparar nas suas próprias atitudes e naquilo que ela fala durante o dia e ela perceber que aquilo que ela está falando é muito negativo e reclamação o tempo todo, ela precisa mudar, ela precisa se despertar. Mas ela só vai fazer isso se ela sair do automático, se ela começar a perceber aquilo que ela está falando durante o dia. E qual o melhor caminho para isso? Como uma pessoa que ela pode saber que ela tem sido negativa para tudo, qual o melhor caminho para isso? O melhor caminho, com certeza, é o feedback. Sabe por quê, João? Você tem uma visão de você mesmo, só que a sua esposa conhece um João. O seu pastor conhece um João. Por quê? Porque, na verdade, nem sempre a ideia que você tem de você mesmo é a ideia que as pessoas têm, que elas percebem de você. Então buscar o feedback da sua própria vida, daquilo que você fala com outras pessoas na sua família, seus amigos, é muito importante para você ter um ponto de partida e também sair do automático. Querer a mudança. Você só muda se você quiser. Então esse é o ponto de partida, né? É o melhor caminho você buscar um feedback? Com certeza. E também sair do automático. Reparar nas suas próprias falas e atitudes durante o dia. Entendeu aí? Você deve estar se perguntando o que esse iPhone está fazendo aqui do meu lado, da minha mesa, né? Na verdade, na minha frente. Esse iPhone aqui, gente, é para eu estar abençoando um seguidor meu, né? Que acompanha o meu trabalho já faz tempo. No Natal desse ano, dia 24 de dezembro, eu vou estar sorteando isso aqui gratuitamente, totalmente de graça. E o que você precisa fazer, Danilo, é só se inscrever no meu site. E é muito simples. Tu vai lá. Já se inscreveu? Vou, vou. Vou de novo. Não vou inscrever só uma vez, não. Várias vezes. Então, para você de casa, quer saber como é que faz para poder se inscrever e ganhar esse iPhone aqui, é só você comentar, eu quero aqui embaixo. Minha equipe vai entrar em contato com você, vai te explicar tudo certinho, tá bom? Vem, comenta o teu quero aqui que você vai saber o passo a passo para ganhar esse iPhone. Gente, Danilo, muito top, né? Pô, muito legal. Imagina um desse no Natal. Apresentão, imagina. Demais. João Papai Noel. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.